A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Tem, já há muita cidade, algumas histórias contadas pelo símbolo que nós encontramos, que é a boneca marafona. Pegámos nela para divulgar a cultura portuguesa, porque a maior parte das pessoas dizem-nos sempre isto. Conhece, sabe que é uma matriósca, aquela boneca que encaixa uma em cima da outra, as russas, mas não sabe que é uma marafona. Então pegámos esta boneca de Monsanto e pensámos nisto como a boneca que vem a Lisboa e de repente vê, como vão ouvir, as marchas de Lisboa. Como é que ela veria as marchas de Lisboa para quem vem da festa do São João, com os adufos a tocar e vê de repente toda aquela loucura que é a marcha de Lisboa. Dito isto, quisemos também ter no disco que nós temos ali, o Estadito, quisemos ter essas influências todas, fazemos uma viagem à volta dos ritmos do nosso país, já com esta mistura à marafona, com essa nossa solidariedade que temos vindo a espalhar um pouco por aí a fora, até mesmo já fora de Portugal. E tem sido muito bem recebido. E tem também o trabalho de muitas pessoas da Damaia, como quem está hoje a fazer luzes, que é o Pichu, o Fim da Terra também, quem gravou conosco o primeiro disco, o Jó Jó, também aqui da Damaia. Eu fui ver umas curiosidades sobre a Damaia, que nós somos olhados um pouco como este o refúgio fora da cidade, a cidade de Lisboa. E foi, já se conhecia algumas personalidades que nós temos, o Pedro e o Luís Martins, são conhecidos na Dio Linda, não é? São mais frescos, mas temos o Padre Malaya, o Inventor, eu não sabia, o Mário Cesarini também viveu aqui na Damaia. Fui ver assim uma série de personalidades que aparecem no Wikipedia, por exemplo, que é o mais rápido. E vi também o Jó Simões da Hora, não, não estava lá, mas estava o pai dele. Tivemos aqui gente muito boa. Então, terminamos a conversa, passo só a ideia de que ali atrás vai estar aparecendo também connosco o trabalho de João Caspar, que é um fotógrafo também da Mainse, que tem coisas muito interessantes, e quisemos cruzar este concerto porque é a nossa casa, e hoje retirámos aqueles fatos de gala como que andamos, ou seja, o nosso uniforme de palco, e quisemos vir como muitas vezes estivemos aí fora, como há café com os amigos. Porque estamos em casa e é assim que queremos que hoje estejamos todos. Ok? Vocês vão estar connosco, vão fazer uma viagem connosco, estão durante a casa. Pois é bem. Hoje, com o professor Damaia, vai ver um pouco de cenário. A CIDADE NO BRASIL 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 Viva, 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 v Quem quiser a mão morrer, toca a guitarra Já sei... Já sei... Precisas de ti E como um advogado Vês no caso mal prado Argumentas para o teu lar E eu caso Esco-te-o Já sei... Precisas de ti Provocar a violência E aguentar-te Vês no caso A fazer mesa Tchau. 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 E aí, caro, qual é a próxima canção? Tens de falar para aí. A Improvável. Espetacular. A Improvável é aquilo que há pouco vos falava. É na marafona quando chega de repente a Lisboa e vê a loucura da marcha popular. No disco que ele está, começou a capa ali atrás, participaram neste disco dos Minhas Fantásticas. Hoje nós estamos com elas, mas eu também não consigo fazer dinheiro, mas também é disco. Garantizo. Chama-se Mitó, da Naifa, e Ana Bacalhau, que linda. E vamos a esta marcha. Foi ali, as vesca priorita, que apanhei o Salvador, em masfacado com o tanjo, Gingau, cartugas de varilhas, cuecas com as esquinas, coisa linda, o tocar de uma guitarra. Subi com o gato, tomara a proa, vislumbrando esta dispoa, subo o sangue na calçã, as glórias, as praias prometidas, a história de três filhas, as janelas, as ferrinhas e o mar. ali, ali, na terra, nunca esqueci, a sabedoria, ao monte, e só se cruza. Santo António, abençoou a embriaguez, com a morada, com as frialas de escor, na borda do mar, as copas a estar tão. Nesta gente, de triste canto, rasga o pranto, abaixa a tensão. Nesta gente, de triste canto, rasga o pranto, abaixa a tensão. A improbada, e no sério, tu, boninha, na marcha do mar, na boiá, meios, debaixo dos sóios, o pão sai à lua, é feitado para bailar. A improbada, e no sério, tu, boninha, na marcha do mar, na boiá, meios, debaixo dos sóios, o pão sai à lua, é feitado para bailar. Vai, desci, pergulhai das andorinhas, de orientas e tardinhas, a moeira, má-boa cansada, a folha, não é tremenda, marranistas, carabelas e turistas, também é estranho, que a senhora vê a sujeira. Ali, no larga do desejo, velha bica desulejo, não tem barra da liberdade, Lisboa, barranquia de tal lua, o romantismo continua, e não é crime. E lá, matá-la com saudade. Ali, na terra do castiço, há dois ricos, estremilhos, que estão, há barrigos, há carinho, amargada, o povo é rei, ganha tudo que à toa, sonho no zagueiro, de sapatinho, leia engraxado, leia barriguesa, baixado, patricado, de sapatinho, leia engraxado, sai o marquesa, marchado, direção. Improvada, inversível, toponinha, na marcha popular, olha, meios, levanta os sonhos, o povo sai à lua, tem peitado para bailar. Improvada, inversível, toponinha, na marcha popular, olha, meios, levanta os sonhos, o povo sai à lua, é peitado para bailar. Arim, provada, inversível, toponinha, na marcha popular, olha, meios, levanta os sonhos, o povo sai à lua, é peitado para bailar. O povo sai à lua, é peitado para bailar. O povo sai à lua, é peitado para bailar. Makingchine Vira a doa vez. Vira a doa vez, senhor? O o営 é Vira d'oa vez. Grandi Toyotaaté! Andréử! Brincámos com Vira! houve um estudo da Damaia saímos da Damaia para o mundo isto é logo garantido e quando lançámos o disco fizemos umas entrevistas com uma série de malta e um bastante interessante do seu nome, Gonçalo Frota descreve muito bem e é das coisas que ele agarrou logo contar-nos como é que fizemos este vídeo era bem, nós não queremos fazer a tradição nem tocar a música que era feita como o meu avô cantava também lá no campo no trabalho queríamos fazer uma coisa diferente a coisa da Damaia, lá está mas queria agarrar um Vira na parte expressiva da dança e então fui para a internet esta internet não foi o Wikipedia mas foi o YouTube fui ao YouTube e depois um Vira um rancho, rancho a dançar um Vira e agarrei naquela imagem das pessoas a dançar um Vira e depois fiz uma canção a dizer um pouco o que lhe analma à beira forma vir-do-a-ves e agora eu vou fazer isso e agora eu vou fazer isso Tchau, tchau. Não faças isso. Não se vira, vira o disco e toca a cana, musiquinha do Entrafura, relativa à aproximada. Entrafura, rompe em ponta, toca-se no chocada. Entrafura no ouvido, segue a bate e sai bonita. Rompe no fio da navalha. Quando tudo é coco, tudo amar com o coco, tudo é tão frágil. Tchau, tchau. 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 outstanding. Tchau. 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 tanta coisa do avesso, e a Marafona vai falando disso, não com o espírito político, como não é político, é com o espírito de porquê que as coisas andam assim, ou então, qual é a próxima canção? Senhora da Agonia. Exatamente, que nasceu de uma história de um nosso ministro que dizia que a solução para a crise era vender pastéis de Belém de uma forma desalmada. Bem, esteve quase lá, mas nós pegámos nesta brincadeira e a Marafona, que é uma mulher de casa, e as nossas donas de casa, aliás, lá em casa, quem cozinha sou eu, portanto, por aqui eu percebo esta economia caseira, e a Marafona pensa assim, quais pastéis de Belém estão a trabalhar bem caro, vamos fazer uns pastéis de bacalhau, só que a malta, isto é um hábito que está enraizado, ao invés de pôr bacalhau, põe lá para louco, mais barato, a gente vende com bacalhau, pim, a crise, chapéu. Fizemos essa brincadeira, pensando na Senhora da Agonia, uma padroeira, e aqui a padroeira da Agonia, e que nós pedimos a assente de milagres, e a assente de assente também está tão em crise, que a seta estangas manão-se relados, a pensar também se alguém faz o milagre por ela. Vamos à Senhora da Agonia. O minha Senhora da Agonia, famosa tua Maria, de Pai Chumandopo, Minha Senhora da Agonia, de Pai Chumandopo, oh, Nossa Senhora coitadinha, ponto às costas da Agonia, de Pai Chumandopo, oh, Nossa Senhora, o meu padre, a agonia, o favor da salvação, o favor da salvação. Oh, Nossa Senhora dos Palitos, em Calvário dos Apuntos, moendo penitentes, meu pai, a agonia, o favor da salvação, o favor da salvação, o favor da salvação, dar voz aos penitentes, dar voz aos inocentes. Tanto a terra que fora, água bom, a terra que morra, de joelhos para o lano, acho um homem tão engraçado, o milagre já não me faz, a santinha que acaba atrás, a santinha que atreva. Com licença, a santinha que acaba atrás, a Santinha que acaba atrás, Não dá milagre, já não posso A nossa pequenininha que está Força! Força! Oh, minha senhora, és tu Mais uma anodota Às voltas, tua máfia As crónicas, jovens, Não são sal da água venta Como o sonho, como a reventa Sem poderes piraclosos Sem poderes o estial Mas estás de bacalhau A chover em Portugal Mas estás de bacalhau A chover em Portugal Mas estás de bacalhau A chover em Portugal Mas és de bacalhau A base de Portugal Não acredito no prazer Que é estar ao vivo, está com ele E é sério Ian Carver Tia Miséria Saíste da riva O quê? Tia Miséria Tia Miséria Há quem não conhece o conto Vai tocando Eu faço isto por ti O conto é espectacular Portanto, a intervenção não é nossa Toca, toca Toca, isso Então, chega aqui à frente Tia Miséria O conto é português Também é espanhol Faz isto uma versão rápida Tia Miséria Uma velhinha Muito velhinha Tinha pó E é pobre Muito pobre Era a Miséria E ela Vivia num lugar anjo E a única riqueza Desta velhinha Além da sua mantinha E uns bocadilhos de pão Era uma pereira Ora, não sei se há aqui Malta que veio também da terra Do interior Os miúdos Tinham um gozo enorme Em roubar Pera Zara A para a Tia Miséria E certos dias Passa à parte da Tia Miséria Um peregrino Um que ia para Santiago Pela fé E diz Dás-me dormida Ninguém me deu dormida Até ali no povo E ela Muito bem Vem até cá para dentro Dormos aqui E partilha até a mantinha Com o peregrino Dá-lhe um bocadinho do ovo Como dizem para as montes Um cidinho de pão Um bocadinho de pão Travizinho Ou um cacico Com mesa em Miranda Um cacico de pão E o peregrino Fica muito agradecido A Tia Miséria No dia seguinte Diz-lhe assim Aquilo que tu desejaves Ser-te-á concedido Ora Ela Uma pessoa simples Pede o seguinte Que quem subisse À sua pereira Só descesse Se ela deixasse Ora, os miúdos Chegavam à pereira Subiam à pereira E ficavam O quê? A resposta Ficavam Presos Com força Tinham medo Presos Exato Não desciam E eram presos Ao fim de um tempo Aquilo acabou Não é? Se perderam Deixaram-me ter Aquela ganância De ir às pedras Passaram mais uns tempos E aparecem outra vez À porta da Tia Miséria Pelo juízo Era o local de passagem Lá da terra A morte A morte E Miséria Está na tua hora E Miséria diz assim Ah Eu velhinha Mas eu gosto de cantar Tão cedo Está aqui no horário É a tua vez A velhinha matreira Diz assim Então Vamos embora Mas antes Conceito aqui um desejo A velhinha Sempre foi tão pobrezinha Tenham mais saudades Comer Aquelas perinhas lá do cima São tão docinhas Eu já não consigo Sobres lá A morte obviamente sobe Alguém já a definhou A morte sobe a árvore E ficou Presa Sacana Presa Cai da matreira Então de repente Ninguém morre É a consequência Da morte estar presa Ninguém morre Só que aparecem Os médicos Há aqui médicos Não Ainda bem Aparecem os médicos Há aqui padres Não há padres Aparecem Os coveiros Aparece uma série de gente Que vivia De um negócio da morte E diz Ah Tia Miséria Tia Miséria Não pode ser Estamos sem dinheiro O Mercedes já não anda O MW também não Estamos tramados Fazemos aqui um acordo Deixe lá sair a morte Ela faz um acordo Então com a morte E diz assim Muito bem Eu deixo-te sair Mas depois nunca mais me levas A morte Não tinha muita hipótese E concordou então Com a Tia Miséria Resultado Ficou para sempre A Miséria no Mundo 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 Fazeram tudo quanto a ferro E para jantar E para jantar E para jantar E para jantar A miséria não sou o mundo, a miséria se tocou, vai Que tem nada por mim, eu pareço muito vai Que tem nada por mim, eu pareço muito vai Que tem nada por mim, eu pareço muito vai Boa vez, é assim, outra vez. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto